E aí galera, beleza? Eu sou o Beto e vamos seguir jogando o God of War Ragnarok. A gente tinha que sair da casa da Grilla, eu acho que é o nome dela. A gente entrou aqui pra vasculhar um pouquinho. Salvamos uma cobra, quer dizer, salvamos, mas entre aspas, né? Mas caso você não tenha visto, clica no cardzinho aqui, ó. E aí você pode ver o episódio passado e todos os outros pra você entender a história. Que tá muito da hora, na real. Tô me sentindo naquele João e o Pé de Feijão, tá ligado? Não, mas gigante. Chaca comigo. Chaca comigo. Ok. O que foi? Ai, me ajuda aqui. Ajuda? O que que é isso? Se esconde. Já chega de chorar. Você vai se esquecer logo. Tadinho. Tadinho. Oh! mas ela vai matar ele não porque a gente vai impedir eu virei ter isso por muito tempo ela não tá bem e olha e você devia me agradecer o que bem uma alma pode fazer hein é só um recipiente de dor e vai ter uma flechada na nuca dela azar tá bom o caldeirão sem ele as almas são inúteis eu te extraio ela você solta o lobo aí a gente quebra o caldeirão certeza não não é mas não dá para ficar aqui vai eu mandei nunca mais voltar isso olha pra mim esqueci muitas coisas e você se recusa a ser uma delas não tem que ser assim se o ragnarok está vindo mesmo você não prefere encarar ele comigo calma lobinho calma e bora lobinho é que dá um nervosinho você trouxe um amigo meu Deus velho oi senhora oi senhora rápido por aqui isso mesmo ela ficou só olhando aqui por aqui dá para voltar para cozinha dela onde vocês estão não te ela vai meter a mão no meio desses copos quer ver cadê ela ela vai nos dar um cagaço quer ver ali tem que destruir o caldeirão você consegue chegar até lá e para onde foram você devia ter ficado escondida com as suas pinturas sua menina a grila vai 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 tá nossa tô tentando mas ela fica escondendo Toma eu tenho que sair do chão como valeu ai 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 não vão tocar no caldeirão é mesmo é Por que você quer me machucar assim, menina? Eu não fiz nada Você tem que parar, toma a alma Animais Mano Ah, sai, sai, senhora Ai Isso é tudo que eu tenho Nossa Tô tentando, moça, mas não dá Volta Toma Ah não, senhora Mano, que irado Na moral Ela é tão forte Parem, por favor Não O que vocês quiseram? Eu salvei você Eu devia ter te jogado pelos lobos assim que te tirei da barriga da sua mãe Saiam 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 Não Não Você acha que fez alguma coisa aqui, netinha? Você não é nada E nenhuma pessoa vai lembrar de você Nem mesmo Loki E você também vai ser um capítulo esquecido na história dele Ele vai estar ocupado demais chorando pelo pai dele Falou com uma flechada no olho dela Se eu te ver de novo Vai desejar ter morrido com seus pais Que vó, hein? Amor de vó Certeza de que tudo bem deixar ela aqui? E se ela sair procurando... Ela deixava comida pra mim Ela falava que não gostava de mim Mas... Algumas vezes eu acordava E via um filão de pão perto da lareira Assado do jeito que ela sempre fazia Ela não é um monstro, sabia? Não foi o que pareceu, né? Ela só tá perdida Quer caminhar? O caldeirão ganhamos um troféu Ficou longe mais tempo do que pensa Pesado, hein? Angry Boda Tá tudo bem Angry Boda é muito ruim o nome, né? A gente vai estar de volta quando atravessar aqui Então... Quem ganhar duas vence? Há três erros Vamos correr, anda Eu sei o que tá fazendo Você sabe o que quer uma revanche E eu agradeço Ah... E eu ganhei Na última vez Olha, eu lembro que foi um empate Eu lembro que não foi Então prova Um, dois, três, vai Tá bom Você veio ou não? Ei, ela tá montando o bichinho Ah, nem pensar Ah, que legal Eu não sei do que você tá falando O cheiro do campo é sempre incrível Seu nariz deve ser muito melhor assim Cara, que legal, mano Não vai perder pra mim de novo Olha isso Nossa Ah, não vai dizer que tá cansado, né? Mano, muito irado Não mesmo Quase lá Você me deu uma canseira, hein? Canseira? Você tinha uma raposa mágica Loki Atreus Obrigada Sinto por ela ter sido dura com você Eu também Bom, acho que agora você tá pronto pra ir pra casa Me encontra no santuário quando der Eu tenho que ir? Se não quiser, não A profecia não deixou claro quando você tem que ir Ok Ah, a profecia Faltou alguma coisa que a gente não fez Que ficou desconhecido Aqui, né? Mas... Sei lá, tudo bem, eu acho Ah, aliás Valeu por ter ajudado a achar um monte de bulbiverdes Os animais também agradecem Tô... De nada Eu me diverti Gostei de saber como eles são diferentes Se importa mesmo com eles, né? Sim Tocar pedra de novo? Não, não vamos tocar pedra não Vamos... Vamos voltar pra casa agora Isso! Bom arremesso Muito bom E aí Tá bom, chega Vambora Bom Vamos voltar então Em algum momento eu faço isso de vir aqui de novo e tal Esse tá coberto? É, ninguém pode ver ainda Só a Yala Talvez Não deve ser tão ruim assim Talvez eu mostre pra você um dia Mas hoje, não Tá bom Valeu Hora de ir embora Ainda não acredita, né? Não dá Deve me achar idiota Eu acho Que você ama tanto o seu pai Que não consegue imaginar o mundo onde você deixa ele se machucar Pode ser Vem Tenho que te mostrar uma coisa Será que é a mãe dela? Laufey É da minha mãe? Não queria que tivesse vazia Mas Eu sei como é Perder um dos pais Perder os dois Sua mãe pode não estar mais aqui Mas o seu pai Você ainda tem tempo Pra se despedir Sei o que tá tentando dizer E agradeço Mesmo Mas Não sei Temos que ser mais do que histórias Com nossos destinos já escritos E o que vai fazer agora? Eu não sei Como eu disse Quando for embora Meu papel nisso acaba Então Fica o quanto quiser Acho que seu papel é tão grande quanto você quiser O que pretende fazer? O que pretende fazer? Sei lá Mas eu não posso deixar meu pai morrer Tenho que voltar Tá bom As estrelas estão diferentes Não Você que tá Sei que vou ver você de novo Claro Tá bom Feche os olhos E segura com força Não vai querer perdê-la Caça Pensa nela Sem parar Casa 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 Tipo assim? Ele voltou pra casa dele Ao invés de ir pra casa do Sindra Ele foi pra casa Ah não Outra casa Outra casa Outra casa Vou ter que fugir Vou ter que fugir moleque Vambora Vamos meter ele a porrada em todo mundo Nossa Meu Deus Tá calma Vem cá 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 Toma Tenho que voltar para o Sindri e descobrir como salvar o meu pai E preciso manter segredos sobre o bosque de ferro e a Angri Boda No que eu fui me meter? No que tu foi se meter, hein, moleque? Bora, vamos voltar para casa do Sindri Garoto Fazemos os seus caprichos Mas não acreditam em mim E mesmo assim eu te sigo Porque tudo que importa é que esteja seguro Não é só isso que importa E a sua segurança Eu não preciso que me proteja Tem certeza disso? Por que diz isso? Não posso falar Mas precisa confiar em mim Você tinha segredos e eu confio em você É diferente Por quê? Escondeu coisas A mamãe também Você tinha motivos Eu também tenho Por que não pode? Depois que agora eu tenho que quebrar a cara dessa galera toda Olha a sua direita Não! Ah, é Espera aí então Espera aí Faleça Quebra esse escudo aqui É bem de boa Nossa, que isso, mano Meu Deus A gente não quer lutar Eu vou morrer Eu não estava preparado para ela Ah, eu vou falecer Espera aí Espera aí A gente libertou suas irmãs Eu acho que ela não está para conversar Ela não está para brincadeira Não Ué, você está bem? Concentre-se no inimigo Sim, senhor Sim, senhor Nossa Ah, eu vou falecer Nossa Buracas Não somos inimigos Eu não Vai, vai, vai Mete o flechado nela O que fizemos para você? Não Freya Nossa Era freya Toda a agonia Toda a violação possível Não Virou o lobão Ah, virou um urso Matheus Você não quer isso Acalme sua mente Controle Ela era nossa amiga Ela era nossa amiga Mano, o que está acontecendo nesse jogo, velho? Matheus Se feriu Se feriu Talvez Por enquanto Vocês sejam mais úteis Vivos Atreus Atreus Pra casa Casa? Sério? Você vai dizer a verdade quando eu voltar Agora eu tenho coisas a resolver Vamos levá-lo Majestade É um prazer Vê-la de novo Ah Brodnether Não percam de vista Ouvi o homem, garoto Bem, vamos indo O que você quer? Abracinho Eu me recuso a ficar presa a esse reino Vamos para a Vanaheim Bom Então é só a gente Cara, eu achei que ia morrer, cara Ela é muito Foi muito difícil Escolher cólera ou bravura Bravuras ou fúria para curar Ao invés de se machucar Ao invés de machucar Selecione a conduta A qualquer momento No menu de armas Se continua presa Como vai viajar? Eu criei uma proteção Que vai me impedir De ser arrancada do reino Deve durar até eu encontrar O que eu quero E o que é? A fonte da magia Que me prende a Midgard Vamos achá-la E destruí-la Mano, olha a minha vida Mas isso não muda o que eu fiz Eu sei É por isso que eu não fiz E eu ainda mate você Quando tudo acabar Vamos, só quero ver Se eu não tenho vida É, sei lá Não tenho vida não Vou ter que ir com a vida assim mesmo Vamos ver Como é que vai ser Cadê? Vambora Não vou a lugar nenhum Sem isso O que seria Desses paspalhos Sem mim? Liberou mais um reino Para nós E por que que a ajuda Do Kratos, Alteza Você foi capaz De quebrar As maldições Do Odin Sozinha? Minha vida Voltou sozinha E aí Então essa história De tentar matar ele Era só o jeitinho De uma deusa Pedir ajuda? Não me lembro De pedir para você Vir Porque não pediu Tem uma companheira De bebedeira Que eu queria visitar Quando desse Para viajar Se eu der uma mãozinha Para vocês O Thales Isso vai me levar Aonde eu quero ir E o que te faz Pensar isso? Pelo que eu vi Ela tem andado Com aquele besta Do teu irmão O Freir Não faz parte disso Não é o que o meu faro diz Nem minhas bolas Eu sinto a força De uma audição vinculativa A origem está mais adiante Me sigam Que legal esse lugar, hein? Área selvagem Do sul Área selvagem do sul Essa é uma aliança temporária Qualquer coisa Além disso Existe com vocês Ah, você sabe muito bem Que o Kratos Não é a causa Do seu sofrimento Os dois Têm uma parcela De culpa No meu sofrimento Ih, olha quem está lá Ah, é Que tal um enigma Para aliviar o tempo Que fácil Um rio Esperava mais de você, bro Pronto Deixa eu dar uma olhada no mapa Ok Bom Vamos indo Já estou indo, moça Isso vai exigir mais magia Do que a gente tem Ok, então Ainda não conseguimos abrir aquilo ali Lá é o portal que a gente vê Então vamos para cá Florestão, hein Por aqui Por aqui Ah, não Há algo errado O meu feitiço Ele está sumindo O fim do winter Faz dessas Não entendem Serei arrancada do reino E o que faremos Algo que eu tentava evitar Eu não tenho Falk Então vamos Você podia contornar a maldição do odin Esse tempo todo Não Descobri quando liberaram A viagem entre reinos E não é uma solução Essa forma tem muitas limitações Eles param os diálogos no meio Azaram Olha o bichinho lá, ó Olha lá Olha ali Tá bom Caramba Não dá para acertar ele Então vamos embora Pelo de bola Ok Baulzinho Ai Olha aquilo lá na frente Fui reto na planta Muito burro Mas tudo bem Sem problemas As vilas faziam comércio aqui Por que nunca reconstruíram? Dá para passar ali Hum Gostei O que é isso aqui? Pera aí Dá para ir para aqui Ah, dá para mandar o Brock Atacar os inimigos Surpresa Ok Ok Cuidado atrás de você Pera Isso faz o coração Isso faz o coração bater forte Ah, eu esqueci o quanto eu gosto De limpar sujeira O que é isso? Vida Droga Eu esqueço dessas plantas Planta chata, mano Na moral Ok Ok Nossa, você não deixa um amigado Para onde será que todo mundo foi? Devem ter se retirado Esconderam-se na floresta E cobriram os rastros com magia Não há como saber quantos restaram Nem como chegar até eles Os Aizir detonaram esse lugar inteiro, hein? E tudo graças ao mim Eu nunca quis guerra contra os Vanir Eu queria crinchar o casamento Para acabar com ela E que sucesso foi? Normalmente a paz foi tão desastrosa quanto o casamento Invadiram de novo Quando eu fui exilada Ok, mais uns poemas Aí, tá esperando o que? É pra ordem Ah, segura teu balanço aí, irmão Agora tem que ficar cuidando das suas plantas, hein? Show Mais um ataque rúnico leve Ah, é um Gamerama errar Eu acho que eu vou Tá Eu acho que Eu vou Começar a usar ele Tem ali, ó Uma paradinha Beleza Bora Como é que subia mesmo? Eu liberei um caminho pra subir Cadê? Como é que sobe? Ah, eu vou dar toda a volta Azar Ah, não Aqui, ó Tô cego Tô cego Ok É muito confuso Alguns cenários Quando eles têm muitos elementos Beleza Beleza Acho que se você der mais uma olhada Vai ter mais algum espólio Pois é, eu tô olhando Mas não tô achando não Eu não achei não Eu não achei não O braço Me mostra do que você é capaz Bichatão, hein Ah, é Ah, esqueci das plantas Quer tentar? Então vem cá e experimenta Calma Vem cá Vamos brincar, Victor Show de bola Show de bola O meu irmão não lhe diz respeito Você entendeu isso? Ah, entendi Mais um baúzinho pra conta Vamos voltar lá pro caminho correto Cara, tá bem complicado esse... Essa região, né? É difícil de entender Que planta Que planta Que nos ataca Que explode, né? Não ataca nenhuma Tá bom Ok, vambora As coisas ficam mais perigosas Conforme avançamos Prepare-se Escuta Eu sei que uma família Pode ser difícil Eu e o Sindri Ficamos brigados Tanto tempo Era como se eu não Tivesse um irmão Ah, eu admito Que tenho parte Da culpa nisso Por ter me mandado Mas isso nunca Me impediu De pôr a culpa nele Isso Sou familiar Pra você? Aonde quer chegar? Eu quero dizer Que aquilo não foi O fim de tudo Quando a gente colocou A cabeça no lugar Era como se o tempo Não tivesse passado Na mesma hora Ele voltou a ser O grande pé no saco Que sempre foi Eu tô ouvindo a história, né? Você tem que manter por perto Pra te deixarem bem E maluco Por que acha que eu tenho Que ouvir isso agora? O meu objetivo É recuperar a minha liberdade E eu não estou Interessada Em distrações Olha Eu só tô dizendo Que se você conversar Com o seu irmão As piores coisas Que vocês disserem Não necessariamente Tem que ser as últimas Basta Quando chegar a hora De encarar o Freire de novo Eu vou estar em pé E livre Você me entendeu? Não vai ser comigo Presa nessa situação absurda É coisa de orgulho Eu sei Espero que a sua situação Se resolva mais rápido Do que a minha Que história bonita Vai te catar Vai você Os dois brigando Vai te catar Vai você É isso Bausitos Bausinho pra nós Bola Falta mais um, né? É, mais um chifre Como o Odin Afastou todo mundo Que armas Ele obrigou Os anões a fazerem Quanto foi Só o miúme Um homem só Consegue causar Tanto dano Assim Depende da arma E do homem Pois é Já diria Vai o Cleitão Vai o Cleitão O Cleitão Faz estraguinho Com essas lâminas Aí, né? Beleza Ele era cheio De barcos Com pessoas Vindas De outras vilas Eu nunca ouvi Tão vazio Pois é O que é isso? Agora não, cara Temos companhia É um dos filhos da puta Peludo E mostra do que você quer fazer Nossa, que é isso? Que é isso, cara? Tomei, tomei Toma Impressionante Não tenho tempo Para você Toma Nós dois aqui Vem cá Tô te batendo E você tá fugindo Volta pra cá Os bichinhos Loucos, hein? Esses bichinhos São da hora, mano Tá E aqui A gente ainda Não tem poder Para isso E esse daqui Parece que ainda Não dá para fazer nada Com isso Ainda também Não temos poder Para isso Ok Nada para cima Para baixo Então vamos embora Esperem Esperem Se quiserem Continuar Inteiros É com você Grandão Meu povo Meu povo Não quer Visitas Eu não sei Não são Me dá uma mão Não vai contar Isso para ninguém Cara, o Brock É sensacional Na moral Eita Que bom Que bom Que bom o velho Brock Que bom o velho Brock Opa Merda Acho que a gente Devia ir atrás dele Fiquem atentos E essa planta aqui Muito louca É Vamos atrás dele Então Não vai ter jeito Quero 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 O velho Caolho mandou outro deus pra fazer o trabalho sujo dele? O Thor não podia? Não servimos ao Otinho. Não? Escolheram um lugar perigoso pra passear. Não acham? Ora, ora. Não precisa de ameaças, cara. Tem um de cada raça, tá ligado? Sabe, cortaria a sua cabeça. Mas parece que cheguei tarde. Ah, é? Achei que não fosse perceber, cara. Eu lembro de você. Você vendeu minha irmã pra aquele... Otário. Foi um pacto de paz. É mesmo? E a paz? E onde é que tá minha irmã? Uma prisão em Asgard? Não, tá em forma de pássaro, hein? Responde! Vai ter que pagar com sangue. Basta! O que é isso? Como pode... Usar a voz dela? Sou eu, Ingvi. Não temos tempo agora. Só me escute. Esses homens estão a meu serviço. Eu vim reivindicar o que tiraram de mim. Já é tarde. Você não pode desfazer nada. Eu posso. Eu vou. Agora, deixa-os passar. Então... Servem a minha irmã? Aquele cara da espada grande, parecia que ele tava naquelas... Aqueles desenhos. Ah, fica quieto, azulão. Vem cá. Ah, olha ali. São amigos. Achei quem eu tava procurando. Acho que vou ficar por aqui mesmo. Ah, vai, é? Que da hora, mano. Na moral. Cara, se não se importa, posso falar com o Lorde e Freyr? O Lorde pode. Mas eu vou pegar aqui uns pergaminhos, umas paradinhas, antes da gente seguir adiante. Esse maluco da espada, eu acho que eu vi eles na... Eu acho que eu vi ele. Eu acho que este acampamento continue secreto, entendeu? Eu acho que eu vi ele nas... Nas escrituras aquelas, tá ligado? Tá. Bom, ali a gente fala com ele, e lá só tem um caminho, né? Então eu vou falar com ele mesmo. Sinto muito termos começado errado, forasteiro. Só acostumamos ver a Ezir por esses lados. A gente não vê muitos rostos amigáveis. Isso... Isso é um rosto amigável, certo? O nome dele é Kratos, e não. Os Ezir estão em Vanaheim? A gente tá sob ocupação desde... Perdi a conta. Ou eu sou plano? Ainda tô pensando. Uhum. Cara, eu acho que eu posso ser útil aqui. Por que que o Kratos tá olhando pra mesa? Pra pedra? Sua missão vai ser bem mais tranquila sem mim. Venha me buscar quando tiver terminado. E o Mimber quer ficar de palavrinha. Ô, Mimber, tu não vai fazer besteira, hein? Já que você tá ajudando a minha irmã, toma cuidado pra não ferrar tudo. Ah, não perdoa fácil. É meio tarde pra isso, hein? Deixa eu olhar o Códice. Acho que eu nunca abri isso aqui. Bestiário? Não, não tá no bestiário. Vem aqui. Bom, ele tá com um amigo aqui. Tá, vamos ver o que temos aqui. Me fale do seu exército. Tá olhando, né? Os cinco. Contra o exército de Odin. Eu consigo caminhar aqui? Não. Cara, isso aqui a gente ainda não consegue mexer, né? Está comendo. Só com o Mimber pra ver isso aqui. Ah, a gente também não consegue passar. Poxa, irmão, aí é foda, hein? Ah, é aqui. Tá bom. Vamos carregar a solo mesmo. Agora que as distrações acabaram. Tem algo que eu gostaria de dizer. Pode falar. A raiva que você sente do seu irmão. Eu conheço isso bem. Você tem um irmão. O nome dele era Deus. Quando éramos garotos, ele foi levado por dois deuses obcecados por uma profecia. Os deuses da minha terra sempre costumavam matar quando eu fiquei sabendo que ele tinha sobrevivido. Já era tarde demais. Ele me odiava por achar que eu o abandonei. Mas eu nunca deixei de amá-lo. Acha que a minha raiva é irracional? Passou instantes com o Freire e já está do lado dele? Eu não estou do lado. Não. Só está falando de um assunto sobre o qual não entende nada. Beleza. Pegar o baúzito. Pegar o baúzito. Quebrar aqui. Quebrar aqui. Tem um barquinho. Naufragado. Papapá. Pipipi. O caminho parece ser para cá, então. Eu ouvi. Eu ouvi o barulho. Pelo que eu estou entendendo, a gente vai fazer o caminho com a Freia, né? Só nós, sem o Mimir. Pipipi. Pó, pó. Estou ouvindo o barulho de novo daquela planta. Onde é que ela está? Está aqui, ó. Ó, deixa eu pegar aqui o baú. Só para a gente não esquecer do baú, né? Tá. Dá para quebrar isso aqui? Passar para o outro lado. Cara, para mim é um labirinto esses lugares, assim, cheios de árvore e coisa. Coisa arada. Tá. Galera, eu vou parar por aqui. Aí a gente vai seguir com a Freia. Fazer a jornada aqui, nesse reino. Sem o Mimir, por enquanto. Acredito que depois a gente vai encontrar eles lá de novo. E... Se você gostou do vídeo, por favor, deixa o like. Se inscreve no canal. E a gente vai seguir exatamente isso aqui no próximo, beleza? Falou. E aí 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 E aí